Muita gente comprando, é um vai e vem de sacolas que chega uma hora que o cliente cansa. Aí o jeito é sentar um pouquinho, né? O senhor deu uma paradinha aqui pra dar uma descansada um pouco? Com certeza, o shopping é muito cheio e anda bastante. Já cansou um pouco? Um pouco não, muito. E é tanto de presente aqui? Isso aqui já vai pra família inteira. Como sempre o pessoal deixou pra última hora. Eu tô ainda pensando que Natal daqui uma semana ainda. Compramos um pouco e agora nós estamos concluindo aí pra finalizar, porque o Natal já é segunda-feira, né? Estamos aí comprando o resto de presente pras famílias, amigos, companheiros também. Essa família veio junta pras compras. Todo mundo aqui já ganhou presente? Não, ainda não. Vocês, vocês, estão querendo ganhar o que de Natal? Me conta. Super jogo imobiliário. Você tá merecendo? Foi uma boa menina esse ano? Sim. Foi, mãe? Foi. Muito boa menina, merece. E as crianças ainda têm pedidos a fazer. O que você pediu de Natal? Um patinho. Por que você quer tanto um patinho? Eu gosto. Você já ganhou presente de Natal? O que você tá querendo? Eu quero um diário. Um diário? O que você quer escrever nesse diário? Eu quero escrever minhas coisas. Que coisas? Umas coisinhas. Segredo? É. Só você e o diário vão ficar sabendo. É. Vai ter que ter chave? Os adultos estão ali pra realizar. Ela tá merecendo o patinho. Tá merecendo. Ela é uma ótima filha. Foi ótimo na escola, né, Maria Júlia? Tá merecendo o patinho. Ela vai ganhar do Papai Noel, né? Tem o presente dela, só garantido já. Isso com certeza, né? Mas é. Uma data que a gente tem que se esforçar pra dar o melhor pra essas crianças, né? Que elas merecem. E vê se dá pra negar um pedido desses. Um controle remoto com carro. Papai Noel tem que trazer, né? Tem. Se não trouxer, fica bravo. Mas comportou, merece. Mas o mais importante desse tempo não é necessariamente o presente. Eu gosto muito do Natal porque a família fica reunida. O importante é estar presente. Como você aí de casa sempre esteve. E nesse caminho até o Natal, a gente contou, claro, com a sua presença e com a sua parceria aqui na Record TV. Por isso, nesse momento, a única coisa que a gente tem a fazer é agradecer pela sua audiência e pela sua companhia em 2017. Ó, a gente já tá pronto, esperando todo mundo em 2018. Por isso, a família Record só te deseja um Feliz Natal. Feliz Natal pra toda a família da Record TV, pra todos os telespectadores, Jerônimo. E ó, 2018, que venha com tudo. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal.